A paz do Senhor, a igreja, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Seja muito bem-vinda à Casa de Oração, o lugar onde Deus e o homem se encontram. Se você está aqui, entenda, há um milagre do Senhor para a sua vida. Amém? Eu quero orar com você. Mas antes de mais nada, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e dissesse, Senhor, fala comigo. Talvez hoje o seu coração esteja permanecendo, olhando para a dificuldade, para a incerteza. Talvez hoje o seu coração esteja com medo, oprimido, triste. Talvez você chegou aqui muito preocupado, muito preocupada. Jesus está aqui. Amém? Avento hoje de misericórdia do Senhor. A graça do Senhor, Jesus, desce desse lugar para abençoar pessoas. Amém? O Senhor está limpando aqui vidas de pessoas. O Senhor está tirando males aqui. A doce presença do Senhor está aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, perdoa os meus pecados. Fala comigo. Se há algo em mim que te ofende, me perdoa. No nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor nos deixa uma palavra em João, capítulo 15, a respeito da videira e seus ramos. Jesus faz uma comparação como se ele fosse a videira e nós fôssemos os ramos. Jesus nos fala assim. Presta bem atenção. João, capítulo 15, a partir do versículo 4, diz assim. Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Nenhuma árvore pode dar fruto por si mesma. E não pode permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Amém? Quais são os frutos que você está dando hoje? Se você fosse fazer uma reflexão sua, uma retrospectiva sua da sua vida, quais são os frutos que você deu até hoje na sua vida? Não, eu fiz a bondade para o meu próximo, eu ajudei pessoas. Eu estou falando você e Deus. O Senhor nos fala permanecer em mim. Permanência e intimidade. Permanência e o sentido, o estado de estar. Quais são os frutos que você tem tido na sua vida? Como é que está teu coração? Como é que está tua casa, tua família? Você se acha uma pessoa hoje feliz, bem sucedida ou não? Amém? Ele assim nos fala. Preste bem atenção. Ainda no versículo adiante, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, essa pessoa vai dar fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Mais adiante. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Amém? Porém, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo o que vocês pedirem e quiserem, com certeza irão receber. Muitas das vezes nós não recebemos as nossas promessas, as nossas vitórias, porque nós estamos permanecendo na dificuldade. Nosso coração está com permanência, no estado de permanência da aflição, da mágoa, do ódio, da desesperança. Jesus hoje nos convida, amados irmãos, a permanecermos nele na palavra. Não permaneça no ódio, não permaneça na mágoa, não permaneça naquilo que não vem do Senhor. Senhor, existem pessoas aqui no nosso meio que você não tem mais sentido na sua vida. Existem pessoas aqui no nosso meio que a sua vida não tem mais sentido. Você perdeu o sentido. Existem pessoas aqui que você se vê sozinha na sua vida, sozinha. Mas o Senhor manda dizer para você, se você permanecer nele e as palavras dele em você, ele vai dar um sentido na sua vida. O Senhor está tirando discórdias aqui. O Senhor está tirando lamento e dor e sofrimentos. O Senhor me mostra pessoas que não conseguiram dar frutos. O Senhor me mostra pessoas que não conseguem dar frutos. O Senhor me mostra relacionamentos que até hoje não deram frutos. O Senhor me mostra famílias que até hoje não deram frutos. O Senhor me mostra pessoas que até hoje não deram frutos. Jesus está aqui dizendo pra você Permaneça em mim Coloca as minhas palavras no teu coração E a partir de hoje você vai dar frutos Existem pessoas no nosso meio Vai colocando o seu nome nos comentários Que a sua vida, amém, parece que não vai Não flui Porque você tem permanecido no estado Da preocupação, da tristeza Amém Daquilo que não vem do Senhor na sua vida Existem pessoas aqui E presta bem atenção que você precisa ser Nutrido, nutrida em Cristo A sua árvore espiritual Precisa receber Graça, o Espírito Santo Da sua vida O Senhor me mostra pessoas com raízes Aqui secas, que você não consegue Mais prosperar Você perdeu a fé Você perdeu a força até pra orar O Senhor está mandando Falar assim, deixa eu te nutrir Igreja, uma árvore Não tem como dar frutos Se ela não estiver Amém Ali com a sua raiz Ali Poldada Cuidada Frutos não podem permanecer Também sem uma árvore Amém Ele tem que estar Ali Dependente da árvore Ele tem que ser um fruto Abençoado O Senhor O Senhor me fala Que existem pessoas aqui Nessa tarde Que Ele está Nutrindo Existem pessoas aqui Nessa hora Que o Senhor está nutrindo Sua vida sentimental Espiritual Financeira Existem pessoas aqui Que o Senhor me mostra Com fraqueza Espiritual Tristeza Que o Senhor está tirando Existem pessoas aqui Que até agora O seu A sua situação O seu estado Era permanecer Na tristeza E o Senhor está tirando Hoje O Senhor está calçando Pessoas hoje Presta bem atenção Coloca teu nome Vai dizendo glória a Deus No estado Da presença dele E da alegria dele Existem pessoas aqui Que você não tem mais Alegria há muito tempo O Senhor está endireitando Aquilo que estava Fora do lugar Amém O Senhor está mandando Alegria aqui Olha o que Ele confirma Nessa palavra Ainda João 15 Diz a palavra Tenho dito Essas palavras Para que a minha Alegria Esteja em vocês Quando você Deixa Jesus Habitar em você Que você Carrega a palavra Dele em você Amém Que você Não abre mão Da sua fé Da sua vida Com Deus Você carrega a alegria Levante sua mão O Senhor está mandando Alegria hoje O Senhor está Mandando hoje Celebração Novidades De vida O Senhor está Endireitando Vida As pessoas Aqui Tirando a bagunça Bagunça espiritual Bagunça sentimental O Senhor está Quebrando Nessa hora Me diz o eterno Maldições Frustração O Senhor está Tirando de vida E de lares Aqui A tristeza O Senhor me mostra Está abençoando Pessoas O Senhor me fala O nome Vera Cristiane Ele está Abençoando O Senhor me fala O nome Ricardo Marcela Carolina Chamada como Carol O Senhor me fala Que está tirando O peso Dessas pessoas Está tirando O peso Das suas casas André Andréia O Senhor me fala Que está entrando Nessas pessoas Quebrando a maldição Em pesos O Senhor me mostra Essas pessoas Preocupadas Em estado Permanente De preocupação E o Senhor Está quebrando Nessa tarde O mal O Senhor me mostra Corações Aqui entristecidos Machucados Glória a Deus Que você tem estado Na permanência Da tristeza E o Senhor Está endireitando A sua vida O seu coração O Senhor me mostra Pessoas desanimadas Que Ele manda Alegria Ânimo e força O Senhor me fala Que existem pessoas Aqui a começar De hoje Que a sua vida Vai ter uma mudança Amém Dentro da sua casa Espiritual A começar E dentro Da sua casa física O Senhor Está mandando Harmonia Para lares Aqui O Senhor Está tirando Tristeza O Senhor Está dando Esperança Mas há um segredo Para virar A chave Da sua vida Você precisa Permanecer Em Jesus Quando eu permaneço Nele Ele me manda Alegria Ele me alimenta Ele me nutre Amém Permanecer É habitar Permanecer É fazer morada Permanecer É viver Quando eu vivo Com o Senhor Quando o Senhor Faz morada Na minha casa Na minha vida Quando eu permaneço Ali Nos princípios Do Senhor Quando eu permaneço Na fé Ele faz Ele faz morada Em mim E eu recebo Tudo o que eu quero Deus está Hoje restaurando Vida sentimental De pessoas Que estavam Destruídas Deus está Restaurando Saúde Recebam saúde Deus está Restaurando Hoje Vida profissional O Senhor Está restaurando Nessa hora Matrimônios Famílias O Senhor Está restaurando Vida de pessoas Com Deus Coloca o seu nome Aí nos comentários Da sua família O Senhor Está restaurando Aqui Pessoas que deram Essa causa Sua como perdida Como perdida Existem pessoas Aqui que o Senhor Está te colocando Como cabeça Hoje Não como cauda Existem pessoas Aqui que o Senhor Está dando prosperidade Para você cuidar Da sua família Existem pessoas Aqui que o Senhor Está aumentando O seu ganho Mensal Existem pessoas Aqui que o Senhor Muda seu estado Hoje E coloca a permanência Dele em você Existem pessoas Que o Senhor Coloca de pé Existem pessoas Que o Senhor Manda resposta Manda milagre E abençoa Nesse lugar Diz Eu tomo posse No nome do Senhor Jesus Amém O Senhor fez uma Grande obra Nessa hora O Senhor mudou Pensamentos O Senhor entrou Em lares O Senhor Mandou harmonia O Senhor Mandou cura Salvação Libertação Libertação Que o Senhor Te abençoe Que a graça Do Senhor Jesus Permaneça Na sua vida Que a graça Do Senhor Jesus Permaneça No seu lar Na sua vida Sentimental Financeira Emocional Que a graça Que a graça Que a graça Do Senhor Jesus Permaneça Dentro de você Amém Que o Espírito Santo Do Senhor Permaneça Em você O Senhor Está mudando Situação De pessoas Aqui O Senhor Está colocando Pessoas Como cabeça Numa situação Não como cauda Tem bênção Chegando Mas permaneça Em Jesus Não esquece Deixa teu like Compartilha Deus te abençoe Amém